Atenção secretário de Ribamar Matheus, os moradores da rua projetada 39 do bairro Alto Bonito pedem providência no sentido de mandar tirar essa barreira que tem aqui interditando a rua a água também está ficando empossada e com isso, segundo eles, criando mosquito da dengue pede uma providência de vossa senhoria urgente é aqui no bairro Alto Bonito, perto da descida da ladeira grande e aqui no bairro Alto Bonito